Aê, tiazinho! Vamos que vamos, rumo a Piruíbe! Se você quer tirar foto, você aperta aqui! Que da hora, cara! Que da hora! Vamos de comboza, Lelê Eves! Na estrada eu só gravo assim! Piruíbe na veia, Piruíbe! Que é só o começo pra Piruíbe lá! Estamos indo pelo meio da trilha! Pelo meio da trilha! Estamos descendo ali por... É... Pentoleto! Pentoleto! Pentoleto de Moraes! De Moraes! Meu sangue raro, viu? E esse aqui vai pro YouTube! YouTube! Um inscrito, deliciar um pouco do trecho aí! Vê aí como é que funciona aí, ó! Falco do momento! Vamos que vamos! Já te vemos mais longe, hein? Porra! Em homenagem ao nosso amigo que tá lá no selbo demais! Deus o tem! É! Andou com a gente nessas estradas aqui, hein? Andou, pô! Estou com a gente aqui! Estou de Veraneio, lembra aquele dia da Veraneio? Que dia da Veraneio foi... E foi eternizado, hein? Estava casado... Ele tava com medo da mulher e nós querendo tomar a saideira e querendo ir embora de Acai! Ele tava puto que eu souava ele! Tá que pariu, viu? Mas caralho! Vamos tomar a saideira! Vamos embora, mano! Vamos embora, mano! Vamos embora, mano! Vamos lá! Faço minhas gambiarrinhas assim, ó! Põe no suporte aqui e já deixo gravando! Eu ia fazer isso quando eu descer pro litoral! Sim! Que eu vou fazer uma página só de excursão, entendeu? Só de excursão? É! Aí eu ia tirar uma foto do carro lá na praia, pá! Só que aí deu aquele rolo todo pra cá, né? Tá! Esquerda, esquerda, esquerda! Deu aquele rolo do caralho lá, aí eu... Aí acabou... Peguei e cortou a... Cortou a adrenalina! A adrenalina! Mas tem outros movimentos, Paulo! Não, mas eu vou... Tem outros momentos bons, Paulo! Eu vou pegar e vou fazer outras viagens, aí eu vou gravar, se Deus quiser vai dar tudo certo! Se fizer essa de Arasatuba agora, já grava e mostra pra gente aí, se Deus quiser! Não, eu vou gravar! Opa! E o carro vai passar pela Auto Mecânica Vieira, hein? Vai! É! Quarta-feira, no primeiro horário, sete horas da manhã, nós estamos lá fazendo a revisão pra pegar o trecho! Vou pegar o trecho de Arasatuba direto! Primeiro pra Bilac! Primeiro pra Bilac? Comer Bilac! Aí sim! Vou pra Bilac e depois a Arasatuba! Vou pousar em Bilac e depois eu vou... Levantar o acampamento para Arasatuba! No dia seguinte eu vou para Arasatuba! Tem que comer um churrasco lá, né? Tem no milho assim, é uma coisa bem light, bem light, bem light! Comer uma picanha lá na casa do sobrão do pai da vida! Eita nóis! Que alegria, hein? Que alegria! Ó, o vídeo só tá comendo solta ainda! Comendo solta! Porque nós estamos aqui na estrada aqui do mato, tio! Essa estrada do mato, ó! Não tem pra ninguém! Tem estrada melhor pra guiar! Tá louco, tio! Tá louco, tio! É mano! Curtindo aí, né? Mas nóis vai fazer o motor dessa bichinha aqui! Vamos fazer o motorzinho! A Auto Mecânica Vieira tá aí pra isso! E vamos testar ela lá em Brusque! Vamos lá em Brusque! Fazer um testezinho leve, leve, leve! Brusque! Lá na... Trade Hover! Trade Hover! Bárbara! Brusque, Santa Catarina! A Auto Mecânica Vieira tá nessa, hein? Pra ver os solados dos caminhões! Os caminhões e os gatos todo mais! Vamos comprar lá uma chimia! Pô, é! Vamos virar... Virar o katsu! Virar o katsu lá! E eu tô com vontade de comer a chimia e vou lá buscar, hein? Vamos lá buscar! Vamos lá! Vamos encostar naquele point ali pra tomar Coca-Cola! Aqui? É! Eles aceitam agora que estão aí? Aceita, pô! Aceita! É, ponto verá! Gravar a bitela, manobrar, ó! Olha lá! Cara, esse cara tá doido jogando na minha frente! Essa visão vai pegar! É! Aqui? É! Joga um pouquinho em cima aqui, ó! Subir na calçada? É! Só vai pegar bem pegadinho! Calma! Respira na mãe! Aí! Aqui dá como atropelar a árvore do homem! A árvore do homem! A árvore do homem! Aô! Ó! Ó! Dá uma olhada na manobra, hein? Vamos pausar!